Eu vou recuar 13 mil anos só para dar um exemplo. No cerne ou na gênese da mitologia celta, é dito que um povo estranho que vivia lá no hiperbóreo, devido a um problema que ocorreu há 14 mil anos, desceu, ficou, entre aspas, se reunificando ou se reorganizando do grande desastre hiperbóreo. Eles desceram até o norte da Irlanda, norte da Escócia, na Sibéria, onde hoje é o Alasca, e foram criando núcleos. E esse núcleo criado na Irlanda é chamado de Tuata de Danã. E os Tuata de Danã, quando chegaram na Irlanda, já encontraram outros seres lá, os Demedianos, Partolanos, e nada disso aqui é humano. São seres que, pela história que deles restou, essa história mostra que esses seres não são humanos. Porém, há cerca de 13 mil anos ocorreu um fato interessante. Os Milesianos, que é uma tribo homo sapiens, já racionalizada, que vivia no norte da Espanha, onde hoje é o País Basco, os filhos de Miles, ou seja, os Milesianos, subiram para a Irlanda e se encontraram com esses Tuatas de Danã. Teria sido um primeiro encontro, claro, de seres não humanos, que viviam aqui na Terra, com seres humanos. Os Tuatas de Danã disseram aos humanos, ei, nós temos conhecimentos que, devido ao problema que a gente tem de compreensão, a gente não consegue entender. Mas vocês, humanos, cuja origem é, entre aspas, especial, vocês sabem discernir o erro, vocês sabem perceber a verdade. Então, fiquem com esse conhecimento, tentem estudar e entender o que está havendo com a realidade, que nós vamos acompanhando vocês de um outro nível dessa realidade, porque vocês sabem fazer isso e a gente não. Quando Pitágoras, há cerca de 2.500, 600 anos, disse, os humanos, vírgula, cuja raça é divina, sabem discernir o erro e perceber a verdade, por isso são especiais, mas ele estava querendo dizer que ninguém mais nessa criação sabia fazer isso. Isso o quê? Tentar compreender as coisas. Sob a perspectiva, tanto da mitologia celta, quanto do próprio Pitágoras, os humanos representam a última espécie que surgiu nesses 13,8 bilhões de anos da história desse universo, e por isso nós surgimos com uma sagacidade que nos permite decifrar a realidade e construir um nível de compreensão sobre as coisas. Coisa que as outras espécies que surgiram antes da humana não conseguem. Se isso for verdade, se, se, a gente não está falando aqui em questão de crença, então a gente tem que lidar com possibilidades, mas se isso for verdade, e as mitologias todas apontam para isso, nós seríamos os únicos seres desse universo e também do universo vizinho, que compõe essa criação, esse Big Bang que surgiu, matéria e antimatéria, nós seríamos os únicos seres que mesmo com todos os nossos defeitos, mas ainda assim, por monstruoso, bestial, mal educado, grosseiro que um ser humano possa ser, mas ele também pode ser maravilhoso, dar sua vida por alguém, e ele pode tentar compreender com o seu senso crítico. Se isso for verdade, seria essa a explicação do porquê todo mundo está vindo para cima dos terraques e o processo de reintegração cósmica da Terra está sendo empurrado por essas circunstâncias, por várias civilizações que desejam que os seres humanos sejam reintegrados para eles poderem entrar em contato com os humanos e fazer algo parecido com o que os Tuata de Danã fizeram há 13 mil anos atrás. Ei, o nosso DNA é esse, mas a gente não sabe compreender o porquê de ser assim. Vocês humanos, em estudando o nosso DNA, será que vocês poderiam nos ajudar a compreender? O que se fala é exatamente isso que eu estou aqui dizendo. O que se fala onde? Nesses circuitos de fofocas cósmicas. A reintegração da Terra à convivência cósmica é um fator desesperador para essas demais civilizações que precisariam do concurso do senso crítico humano associado à nossa capacidade de amar e de dar sem esperar receber. E da reintegração cósmica, espera-se que os humanos irão dar muito desse tipo de conhecimento que nós podemos organizar como sendo uma compreensão adulta para esses seres e deles receber informações tecnológicas, porque eles, em termos de progresso tecnológico, como eles não estão isolados, eles trocam tecnologia, evoluem, e a gente ficou aqui perdido em idade de pedra lascada, pedra polida. Idade dos metais, ou seja, a nossa evolução é muito lenta. Foi até a Segunda Guerra Mundial.